Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Plano da Moda, onde você vai aprender tudo sobre moda de um jeitinho mais simplificado. Encontrar uma calça certa para você não precisa ser desafiador. Fica comigo neste vídeo, porque ele vai te ajudar a encontrar a calça certa para o seu modelo de corpo. Antes de começar a falar de calças, temos que entender qual é o seu tipo de corpo. Redondo, retangular, ampulheta, triângulo, triângulo invertido. E já se inscreva no canal para mais dicas de moda, estilo, autoestima e beleza. Tipo de corpo redondo, também muito conhecido como a forma de maçã, vamos vestir-se para alongar. É uma ótima maneira de equilibrar esse modelo de corpo, trazendo equilíbrio e elegância. A calça ideal para esse corpo é a de corte reto, alongando suas pernas e trazendo muito estilo para esse look. Tipo de corpo retangular. É identificado por uma forma que é bem reta. Suas medidas acabam sendo as mesmas, como os ombros, busto e quadril, com as mesmas medidas. A melhor calça para esse tipo de corpo são as de cintura alta, demarcando as suas curvas na cintura, podendo usar com um cinto para estilizar. Tipo de corpo ampulheta. A sua medida do ombro e quadril são exatamente iguais, com a cintura mais fina. É um tipo de corpo bem interessante, pois ela pode usar qualquer peça que gostar. Na escolha da calça ideal, é bem simples. Você gostaria de evidenciar as pernas e cintura? Use uma calça cintura alta mais justa, mas se caso queira escondê-las, use uma calça com o cinto da mesma cor da blusa, alongando o seu tronco. Tipo de corpo triangular. O mais conhecido como corpo pera. Os quadris e as coxas são mais largos e maiores que os ombros e busto. Esse formato de corpo também pode ter a cintura mais fina. Sendo um pouquinho desafiador na hora de escolher a calça ideal, mas é claro que eu vou dar essa dica aqui para vocês. Na hora de escolher a calça ideal, vamos optar por uma sem detalhes, sem bolsos grandes. A sua cintura é linda e não precisa de más atenção para ela. Vamos escolher uma blusa mais elegante para a atenção vir para cima. Assim, tem um equilíbrio perfeito. Você vai ficar linda por inteira, como eu tenho certeza que você já é. E a calça pode ser cintura alta ou baixa, de corte reto ou até mesmo um jeans. Tipo de corpo triângulo invertido. Ele é o oposto da forma de pera, tendo os ombros e bustos bem mais largos que a cintura e o quadril. Pensa assim comigo. Se os ombros são largos e chama a atenção, para onde devemos chamar mais atenção ainda? Para as pernas. Assim conseguimos um efeito mais equilibrado. A escolha da calça ideal pode ser uma elegante e alegre, com cor ou estampas divertidas. Calça flare ou calça reta também é uma ótima opção com essa vibe um pouquinho mais larga, mais cheinha, trazendo esse equilíbrio ao seu look. E outra dica bem bacana é evitar sempre usar calça skinny, pois ela evidencia ainda mais uma forma triângulo invertida. E foi isso, meus amores. Se inscreva no canal se gostou, deixa seu like, vai me ajudar muito e o seu carinho para mim nos comentários, eu vou adorar responder. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!